Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim aqui só pra avisar vocês sobre as minhas redes sociais que eu consegui recuperar, né? O último vídeo que eu coloquei aqui no canal foi alertando, falando não só pra contar pra vocês do ocorrido, como também pra alertar, né? Deixar aí esse alerta, esse aviso, porque é um golpe que muitas pessoas, muitos bandidos, estão aí praticando e tá ficando cada dia mais fácil e eles estão fazendo cada dia mais vítimas. Então, eu contei pra vocês, relatei no vídeo anterior sobre como que aconteceu, o ocorrido e tudo mais, eu fiquei super desesperada. Então eu falei, né? Como eu fui lá, alertei, falei pras pessoas, então eu preciso voltar pra falar que deu tudo certo. o meu Instagram, não só o Instagram, como o WhatsApp, e-mail, né? Eles clonaram na última sexta-feira, dia 27 de maio, e na quarta-feira consegui recuperar. Não foi tão fácil, mas no final das contas deu certo. Foram cinco dias de aflição, cinco dias de desespero, cinco dias de preocupação, e eu não tava preocupada somente com a minha conta, ai, só porque tinha duzentos e poucos meus seguidores. Não, gente, minha preocupação maior era com quem estava ali sendo golpeada, né? Muitas pessoas, muitas pessoas, infelizmente, caíram no golpe, e eu lamentei muito, e continuo lamentando, porque eu sei que hoje em dia dinheiro tá difícil, e as pessoas, às vezes, pegou emprestado, às vezes, né, se endividou pra cair no golpe. Então, eu abri meu boletim de ocorrência, né, porque eu fui a principal vítima, eu abri meu boletim de ocorrência na mesma sexta-feira que aconteceu isso, e depois que eu consegui recuperar a conta na quarta-feira, foram depois de cinco dias, eu fui lá nos stories do Instagram, tem um destaque salvo lá, destaque chamado golpe, então quem quiser assistir do início ao fim vai ver, vai entender, e lá eu deixei o número do meu boletim de ocorrência pra quem quiser, também abrir um boletim e vincular, né, o seu boletim ao meu, aí pode vincular, não tem problema, tem que ir na delegacia, ou pode fazer também online, não tem problema que dá certo. Então, o que acontece? Muitas pessoas, né, caíram nesse golpe aí, e aí, só que eu não consegui recuperar o Instagram sozinha não, viu, gente? Tive a ajuda aí do delegado, ele é muito, muito, muito eficiente, infelizmente demorou um pouquinho, né, pra resolver, até porque eles, os bandidos, eles optaram por fazer isso justamente no final de semana, porque sabem que fica mais difícil pro suporte do Instagram funcionar. Então, o que acontece? Eles fizeram isso na sexta-feira, final da tarde, sábado e domingo foi muito difícil pra conseguir falar com alguém no Instagram e tudo mais, na segunda-feira, que começou a agilidade ali e tudo mais, terça-feira eu cobei, eu tava desde sexta-feira falando com o delegado, desde o dia do ocorrido, eu já mandei a mensagem pra ele. Aí, na terça-feira, na terça, foi quando ele falou assim, Aline, fica tranquila, você vai chegar, você vai ter um retorno, no máximo até amanhã você tem um retorno. E quando foi realmente no dia seguinte, na quarta-feira, eu esperei, 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 e ali eu tava já desesperada, desesperada, quando foi na quarta-feira, das seis, seis e meia da tarde, eles mandaram, eles já estavam, eu meia por ele ser da lei, né, por ele trabalhar com isso, assim, e já ser expo em recuperar contas, então ele mandou, avisou no Instagram, o Instagram devolveu a minha conta, porque eles viram que, né, muita gente tinha sido passada pra trás, tarde demais, né, infelizmente foram cinco dias depois, eu acho que eles deviam aí colocar uma opção, né, pra a gente poder provar que a conta é nossa, porque não basta só a pessoa, eu tenho a conta no Instagram, e aí alguém roubar a minha conta e eu ficar sem conseguir recuperar, ficar esperando cinco, seis, sete dias, um mês, tem gente que fica mais de quinze dias sem conseguir recuperar o Instagram. Então eu tive a ajuda do delegado, eu vou deixar o arroba dele aqui, e também vou deixar aqui no Instagram, aqui nos destaques, ou melhor, aqui no box de informações, o Instagram dele, se você tiver problemas, se você trabalha com o Instagram, trabalha com a rede social, independente do seu Instagram, se for um Instagram pequeno ou se for um Instagram grande, ele recupera a sua conta, ele ajuda você a recuperar a sua conta, gente, você explica tudo pra ele o que aconteceu, se foi roubada a conta, se foi clonada, se foi hackeada, se foi desativada, enfim, ele ajuda você a recuperar a sua conta. Então, depois de você recuperar a conta, aí eu expliquei pra todo mundo lá nos stories, deixei salvo nos destaques, segue a gente lá, canal Vida de Casados, que a gente pode ter conteúdo útil, que pode te ajudar, pode te favorecer aí de alguma forma, tá? Então é só um aviso mesmo, pra falar pra vocês que a gente já tá de volta, pode seguir a gente lá, acompanhar nosso conteúdo, lá vocês acompanham tudo em tempo real, e muito obrigada por assistir, gente, fiquem atentas. A primeira alerta, a primeira alerta que eu dou pra vocês, referente a esse golpe que eu sofri, é, se o seu celular ficar, de repente, sumir todo o sinal, todo o sinal, a torre do celular, sumir, desaparecer, se atente. Coloca ele no modo avião, se não, aí você vai ver se vai voltar o sinal. Não voltou? Ok, desliga, reinicia o telefone. Reiniciou o telefone, continuou com o mesmo problema, de sem sinal, se começa a se preocupar, porque com certeza alguma coisa eles estão fazendo. Começou assim o meu. E a segunda dica que eu dou pra vocês, é, não vincule o seu celular, o seu número de telefone, a redes sociais. Nem a e-mail, nem a Instagram, nem nada, nada, porque quando eles fazem isso, quando eles clonam o celular, a primeira coisa que eles fazem é, é, redefinir a senha, redefinir a senha de acesso, vai pra senha, vai pro SMS. E aí pronto, você perde. E é isso, meu povo. Só pra dar um aviso mesmo a vocês, essa semana aí já volto com a rotina de vídeos, com o conteúdo que eu costumo colocar aqui, na semana. Eu espero que vocês se cuidem, não caiam em golpes, não comprem nada, se você não souber de onde vem, ou se você não souber a procedência daquele produto. Ninguém hoje em dia vende nada de graça, gente. Ninguém hoje em dia vende nada preço de banana. Ninguém hoje em dia vende um frigobar por 500, por 300 reais, uma mesa, ninguém. Então, pique pra comprar em lojas confiáveis. É o que eu sempre falo lá nos meus stories, pra você não correr o risco de, é, sofrer, cair em golpes, como aconteceu. Então, se você foi uma das pessoas que foram prejudicadas, faça um boletim de ocorrências, tá? E é isso. Uma ótima tarde pra vocês, uma ótima manhã, noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo. que Deus abençoe e proteja muito você e toda a sua família. e até a sua família. Tchau. Tchau. Tchau.